O nosso sozinho, o maior, a chupa do Prata Dança. O canal chupa do Prata Dança, em 2013. Cintinha, a primeira, a primeira, a segunda. A pão do chapa do chupa do Prata Dança. O chupa do Prata Dança, em 2015 e em 2018. Chupa da primeira, a primeira, a primeira, a primeira. O chupa do chupa do chupa do Prata Dança. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Um, dois, dois, dois... дуxão e no... Sua Jesus! Lula! 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 Viva! Quão! Viva! Quão! Um abraço, um abraço. A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! No final da história do Oterno, a sua primeira fase se estendeu até o Nombete. A Lampada é lançada à beira da praia. A Bíblia! Onde a Bíblia! Onde a Bíblia! Onde a Bíblia! Onde a Bíblia! Chega o Nato! Onde a Bíblia! A linha vertical da chuva de trada! E aí em São Paulo ele teve umosters TIE! So...... And Heys in the map Heys in the map And he was already older And he was all the same Yeys And Heys, And heys in the map Agora é difícil de seguir se rodar Que é mesmo, você é muito gostoso Quem deixa o cinco do Pedro Seantem awea five Shakespeare Seantem a'star Submar Isso é Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que mais me engano? Sim, a mais beada é a venida. O meu irmão de 2016, e a soma de joi, sim. O meu irmão de 2016, É pra mim, que as mãos de superiores de 2016, Atenção Oh, 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 oh. Vem na chuva Viva São Paulo! Viva! Viva São Pedro! Viva! Vem, vem, vamos 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 Jovem 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 J Me dê aqui a rosa, eu vi pra eu subir de mim Do lado de mim Vamos lá, Jesus! Me ganhou a dor, me ganhou a dor Neste sucesso, é só que era sua Casal de Sinha Não Sabem de Sinha, Moço dos Mil e Três Carlos Alexandre e Isabela, na pele de Tieta. Vamos, vamos! 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 Super Show! Super Show! Super Show! Super Show! Super Show! E é claro que não podia causar nossos príncipes, nossos fãs, cadêus, quem não lembra a linha cascada, sucesso que virou tema de novela, sucesso que virou tema de novela, nossos fãs que fiz hoje em 2016, se divertir com o som, ser a alegria cascada, ou a paixão, que virou tema de novela, 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 Como todo o sucesso é minimático, a lambada chega ao fim e o músculo fica pelos nossos casais de vivo que vocês vivem em você. No ar, 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 no ar. Fim! Isso vai! Fim! 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 Amém. Devido à queda da vela que fez, cessa a produção da lambada, chegará sempre o final da nossa ritmo quente da traça dança proibida. Mas não podemos esquecer que é São João. Isso não pode acabar assim. Como a gente anima a nossa musulina, o nosso São João do Carioca. Sim, que sucesso é o que não falta na chuva do prato. Então, o Thiago é... A união da diversidade junina... Não podemos deixar que é São João do Carioca sim. Vamos ver o nosso festa, é sucesso, é chuva de prata, é a lambada do meu meio de história do meu lado É a família, é a família, é a família, é a família É a família, 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 é a família É isso, o nosso monte de festa! É mais um pai, é mais que São João, é louvada, não há mais que São João, tem coisa que você pode ver aqui, na sua vida! Não há nada, não há nada, não há mais, não há mais que São João! É isso, o nosso monte de festa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL